O que a política fica indiferente dos problemas que tem? Eu tenho que arranjar uma condição para membros do Conselho Nacional Político de Cinta e para a estrutura do Partido Cinta, o papel é mastigar qualquer problema para não permitir ser o mais alto nível. Ele comandou-se bem ali como convidado também para receber qualquer resolução e conclusão. E acho que a conclusão foi clara, lista guintes mais do que responsáveis, guintes lúcido, papel manganha palavras de águia que nem o Campo de Vim revela no papel sobre Diablo. Outros lamentam casos que estão a chamar no telefone, quer dizer, vão buscar um outro tipo de suporte que é suporte legal, que não devem estar tudo junto, fora que não devem discutir o que quer partir, o que quer ir em casa. E tenta haver uma coisa que me senti tocar, um bocado, não é? O que quer ir em casa? Não devem discutir dentro de casa. O que não devem discutir a todo nível de comunicação social. Essa boa nota, não devem ouvir o que o Secretariado Nacional de Comunicação. Não cabem que Rádio Guantá, não cabem que TGV, não cabem que ninguém. Porque não acha que o mesmo é interno, e tem resolvido internamente, entre a nós próprios. Então, a voz que é membros do Conselho Nacional, a voz que não vim chamar no Congresso, o papá vota, e dão me dão como reputado, o senhor Florento está ali, quando se vi qualquer ideia, qualquer conclusão que vou tirar, relações que vou tirar de todos esses problemas que não passam no partido. E, secretário, não acha que uma mensagem foi clara, tudo bem deslista que direcção, para ver a suma com o Fala Bom Mati, naquí o último Conselho Nacional, na garrete, se me que está enganado. E de lá, vou sair com resolução. Que a resolução não lenda, não estudo não ouvir. Agora, o que é que tem a ver partido? Se quinta-se miste, se porta o partido, não acha que tem que entrar na porta de água. O que apura a pera, ou cria confusão na casa, ou entra para a porta de trás. Partido tem-lhe, se estrutura, e tem-lhe-se direcção, e tem um projeto político, para presenciais, que nem o que eu tinha ainda. Partido pode analisá-lo. Partido pode julgá-lo. Agora, não tem-lhe um grupo de inconformados. Mas ninguém gosta de chamá-lo de inconformados. Se o meu culto falava aí, inconformado, mas a boca está na purê. Inconformado, a boa ministra, a boa e tudo o que usa o secretário de Estado, mas posta tudo num grupo de inconformados. Se não vai de Biproque, cala que expressão, expressão popular, de que inconformados. Não há posta como, se vou junto aqui, de legislatura, inconformados. Vão meter-lhes na boletim. Que cuca, ou que buano, ou que gabriel, ou que clore. É na pirri. Ele é guindos que está altamente queimado. Não que eu estou de qualquer expressão política que está tendo. Indiretamente, não estou de agir, não leva o nome do presidente, ao público, quer dizer, é na diminuir a imagem do próprio no presidente. O presidente, quer dizer, mati na todas as reuniões, na cuja. A mesma que o católico é um bocado e que está deixando normal, quer dizer, e está afetando o nosso tudo. Se o meu corpo se fala, na turcou, quando ele anda, há um bom partido, mas há um problema. É assim que é bom. Então, que é que o problema é um partido? Tem que descer dentro do partido para não resolvê-lo. Se o Gabriel ia acabar de falar, e mais com si matéria própria do comigo, para ter um juiz que há bem início, logo de início, e tão malhado, parte de um outro índice, que ela me falou uma hora que não havia decidido sobre que razão irá dar juízo a quem de direito que de um daquelas. Então, enquanto faz sentido, se é bom e presidente de jurisdição, o que é nomeado, elegido ou não, como é que, logo de início, não vai falar bem conformado? Se a Agostela não pode resolver problemas internos do partido. Nota, nota, não é que a gente se reuniu. Que parada, o partido que tem condições. A gente se fala Congresso, 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 como é que é o Congresso que não vai resolver problemas atuais? Não tem outros problemas que maior. A Miquela Cristalí, para não vir ouvir, para não te ouvir, como é que não pode decifrar o problema internamente para acabar o que é. Para ver, inconformados que tem. E tem que a gente que misture leva, como é que está a falar, se é decisão, ou se é ideia, se é projeto político, é que a gente para não discutir, é a gente para não seguir a toda a força. Essa acontece na presidência desde 2019. Quem quer lembrar? Partido dividido, mas é. Outros falam, não apoiam Domingos. Outros falam, não apoiam Nuno Nabião. Outros falam, não apoiam Omar Sissabou. E teve um problema, não é que não bem, teve que sair de certos membros fundadores. Aliás, mas, e não é repetido. E nunca cheguei a eleições, e não é repetido. Mas, é de Guintes que o partido dá tudo, tudo, todo tipo de oportunidade. Partido, uma deles, é bem, partido deles, trabalho, hoje em dia, homens, ricos e milionários, os Guintes terão mais de 5, 6 casas, partido que terão casa. E daqui mesmo, o Guintes está bem filmado, que dia que não vai tirar, não tiraram, que dia que não vai tirar não coisas na série. O Guintes vai filmando, e não vai na rede social. quer dizer, esse Guintes falou, tem amor a um partido, quer dizer, hoje em dia, o partido faz o forte, então Guintes está sentindo como há mais instituição do que o próprio partido, para ver, o bolso está pesado. É assim, graças, o Guintes está sendo integrado no que é que decorrer o partido. A amiga que disse em partido foi o Nambeia, ela acaba de papel. O Nambeia, chamando-lhe de 2019, que está no papel comigo, vão por integra o PMS. Próprio Vladimir Jomel, e matina, tudo o reunião que teve que falecer o presidente Nambeia. Quim Castela, mais como testemunha que não toma nota, não é tudo o que reuniões. E foi mais um outro presidente da Juventura, que é o PSC do UFEM. Então, seguindo-se, me disse, se vi como a caminha tinha partido, e bom, pego à consulta, para ver que foi num segredo. Esse era um projeto de Nambeia. Nambeia, olha como é, e era preciso, o Renou vai partir. Bati-se novos caras, para ver, e nota como é, não está na Caetiu, nem na eleição de 2019, em Pim Lim, cansado de ti, é o que mandei para a pera, não junta. E Nambeia, tenebanaquila, quase todos os círculos eleitorais. Agora, esse mesmo guindis, que antes a mim, entra na lista, candidato a deputado, que mesmo guindis, foi candidato a deputados. Bobai de ver os resultados, quantos votos que está tendo. E tem outros, tem 200, 300 votos. Malésimo, como grandes dirigentes, já estão inconformados. Malésimo, um único ato político, babá, buscar poder, terceiro, e eleições legislativas, para não buscar lugar para o Parlamento, bota-se segundo. Poder falar, e não, tira 100 mil, para a campanha. Ninguém gata tempo. Uma hora de nomeação, tudo o que tem a mim, se vai adiado. Que mesmo guindis, fosse para quem não falei, conformado com a irmã, eles, é de bá, e vindo um brúdor palácio, que não se estão desorganizados. Que nem não cumpra o caça, é que organizado. A bosta não está, não cão de estar. O que tem o menú, cumpra um brúdor palácio, que se me sabe, não aceita. Ora, o que aceita, o riba na que caça, o que acabam de dar, não vai arranha problema, e o problema é o quê? Quando eu falo barriga, quando eu falo que é tijera, e que mesmo problema? Agora, quem já falou com uma tia, eles têm manga, caro, então, que outros dirigentes, se não vai, eu vi provo, o que é que cada cliente tem, e o problema, é o comandante, o BRS, não tem que renovar. Bem, quem está ali, para servir, isso é a cabeça, é que está para servir para o BRS. Que mesmo, quem não viu, o mangue, de dinheiro, para buscar, comprar consciência, e que tal, se não abre uma bota, não metiga dinheiro, tudo, como é que é possível, se o BRS tem 30 anos, nunca se vi, e 30 anos, eu não tenho, ter os 32 anos, 32 anos, que o BRS fundado, 32 anos atrás, ter os nunca, que não sei de condigno, como é que é possível? Uma bobagem, e tudo é inteligente, se eu falo barriga, é isso, até suponha, eu falo barriga, na reunião, apropriada, para aquilo, tudo, grande inteligente, tem marco, um cinco caça, que é o vos bocamesi caça, ou bocamesi, bom, a mim, com o cabelo, a mim, muito simples, a mim, simples, até mais, não acho de simplicidade, que não mantém assim, a mim, também, aqui, que não juntaram, ela, com a minha amiga, ou de rosa, e que, com a ala, nem a, ala, nem b, lista, p, e é sem causa, então, é bom, para o brilho, tá bom, para o brilho, para o brilho, para o brilho, para o brilho, não, chamamos o brilho, não lhe na sede, não lhe na sede, não lhe na sede, não lhe na sede, nem calpá-lo, ou um hotel, com a imagem confortável, para ele não estar no calor, esse que não é realidade, calor, não é banal, não há um outro, não pode ter, não lhe na sede, a minha sede, até o brilho, e, misto e falam-se tudo, obrigado, maneira que vos cita, vou reunir, para assim, a mansoa e a Nacra, goste de tudo, não lhe nao, então, que ele é bom, embora não tenha ausência, para assim, de um membro, para a mansoa e a Nacra, tenha 21 membros, do Conselho Nacional, então, e bom, para o Partido Simicumar, é membros, esta que é a direção, do Partido, e, Gabriel, essa é a mensagem, para o Partido, por e continuar a fazer, se, como ele está a falar, andanças, já a nível nacional, para eu não saber como a Presidente, ele, primeiro, deputado, eleito, de, mansoa e a Nacra, a minha segunda, de lista, mas ele, Presidente do Partido, e tenha uma responsabilidade, mais acrescida, então, estando aí, ainda para todo lado, um olhão, até esta banana, e, não me só contê-los, para, ou continuar a fazer o bom trabalho, para ver, quem que te disse dinheiro, tem paciência, bota o mal, nós chamamos, outro, fazemos festa, um milhão, um milhão, um milhão, pera, quanta bolsa, a nós é 21, a bolsa quer dizer 21, se botar é bom, que um milhão, um milhão, não é cumprante, é sério, não fazemos de nós,